Bem, é um momento de alegria, mais de 15 anos sem concurso público e mais de 10 anos sem formação. A sociedade estava clamando pelo efetivo da Polícia Militar em todas as cidades. Nós estamos entregando mais de mil policiais à sociedade para que eles possam trabalhar na segurança pública. É muito importante para que as pessoas saibam do esforço que foi feito com a formação. Então, enfrentamos uma pandemia, concluímos o curso e estamos hoje em uma festa, que vocês estão vendo aqui, é uma festa muito importante para eles, para os profissionais, para os seus familiares e principalmente para a sociedade portuguesa. Contem conosco, queremos mais de 340 novos policiais, alunos que irão ingressar no ano que vem, no dia 4 de janeiro. Em novembro, estaremos entregando mais de 340 novos soldados para a segurança pública do Estado. Moura, como é que vai ser a distribuição desse pessoal, capital ou interior? Bem, nós temos 31 unidades operacionais. Capital, região metropolitana, interior, por isso também nós temos 5% de trânsito. Serão distribuídos dentro dessas 31 unidades e eles é que irão escolher através do seu merecimento intelectual. Ou seja, as notas que eles tiraram no curso, do primeiro colocado até o último colocado. Na próxima semana estaremos divulgando, publicando as normativas e também o número de vagas em cada unidade operacional. Eles irão escolher e vamos dar prioridade também à questão da proximidade e suas residências. O pessoal do interior será chamado primeiro dentro da sua classificação e irá escolher as unidades do interior. E, posteriormente, aqueles que não lograram isso vão escolher, juntamente com os outros, dentro da classificação, as demais unidades operacionais. A previsão de quando será essa distribuição? Bem, nós temos aí algumas operações a serem realizadas. A operação Reveillon, nós temos a operação Verão. E eles também vão participar de um estágio agora com o soldado. Então, nós temos essa preocupação também para que não entreguemos só sem uma experiência. Então, eles vão trabalhar com os mais antigos, com os mais experientes, durante o mês de dezembro e o mês de janeiro. Mas eles estarão nas unidades, eles estarão reforçando o policiamento do Estado. E depois é que vão ser efetivados. E depois é que vão ser efetivados, eles estão reforçando o policiamento do Estado.